E aí galera, tudo bem? Eu sou a Letícia, sou o repórter do jornal Alto Uruguai e estou aqui para trazer algumas informações para vocês. 2016 vai ser o ano do Rock'n'Roll. Você sabe por quê? Porque Frederico Westphalen vai receber um dos maiores festivais itinerantes da região sul do país, o Festival Arena Pop Rock. O evento acontece nos dias 28, 29 e 30 de abril aqui em Frederico Westphalen. Você já imaginou três noites com as 13 melhores bandas de rock e de pop rock do país? Além disso, o Festival Arena Pop Rock vai contar com a presença da lenda Mark Ramone, diretamente de Nova York para Frederico Westphalen. Esse evento vai ser histórico. E aí, você já comprou o seu passaporte para o Festival Arena Pop Rock? O Festival Arena Pop Rock vai acontecer no Parque de Exposições em Frederico Westphalen. O evento vai contar com toda uma estrutura com praça de alimentação, estacionamento e diversas opções de lanches para toda a galera que vai estar curtindo o evento. O festival vai trazer uma novidade que já é sucesso no mundo inteiro, os food trunks. Ah, você pode aproveitar para provar um delicioso hambúrguer do Sr. Federico. Confira o line-up com as datas e horários de todas as apresentações. No dia 28 de abril, abrindo o Festival Arena Pop Rock, sobe ao palco a banda Cachorro Grande. Tequila Baby Mark Ramone E na sexta-feira, dia 29 de abril, Seu Cuca. Na verdade eu queria estar com você, você está bem, está tudo bem, você está bem, está tudo bem. Tributo ao Mamonas Assassinas. Raimundo Respira fundo, ela quer mais, soltando fogo pelas ventas, debaixo das cobertas, até o todo gastar. Nenhum de nós. E o DJ Chapeleiro Dia 30 de abril, você vai ver a banda Fliperama. Papas da Língua. Papas da Língua. Que você não está arrependida, assim você quiser, sabe onde me encontrar. Malta. Diz pra mim, o que eu já sei, tenho tanta coisa nova pra contar. CPM 22. Dias atrás, pensava em você. Era louca. Música O jornal Alto Uruguai sempre esteve engajado quando o assunto é meio ambiente. E no Festival Arena Pop Rock não poderia ser diferente. Por isso, nós preparamos um copo ecológico personalizado com a cara do Festival Arena Pop Rock, que você vai poder usar do início ao final do evento. Então, além de colaborar com a redução do lixo, você também vai poder levar pra casa uma lembrança super bacana do Festival Arena Pop Rock. Não esqueça de garantir o seu. Todas as semanas, o AU está sorteando diversos kits super bacanas do festival. São CDs, camisetas, copos e acesso ao camarim das bandas que vão se apresentar no festival. Olha aqui quais são os valores dos passaportes. Música Mas e onde eu posso comprar os meus ingressos? Música Ficou com alguma dúvida? Então acesse nosso site. Então é isso gente, espero todo mundo lá. Música 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 Música